Diretamente do Grupo Gorbó, o poder das mãos. Meu nome é Fernando, sou diretor comercial, passando aqui para fazer um convite especial para você. Dia 13 do 1 às 20 horas, nosso primeiro podcast de 2023, como vencer a carreira. Você que vai estar observando esse podcast, vendo essa mensagem e pensa, será que, como é que é? Será que é fácil? Será que é difícil? Qual que é o passo a passo? Qual que é o processo para que aconteça isso? Na sexta-feira, nós vamos estar falando com duas super alunas. Nós estamos falando com a Fabi, que tem mais de 11 anos na área. A ideia do podcast é essa, mostrar a carreira dos alunos. E a Lili, que tem 4, 5 anos de carreira, também meio novinha, mas ainda tem uma estrada para chegar onde chegou a Fabi. E temos duas sereias do bolo. A primeira, sorteios da TX7 Jeans, calça jeans, calça feminina, roupas infantis. E também vamos ter sorteio da Wine Vinhos, um vinho. Vamos ter também da TOTRATO, um olhinho, aquele olhinho para aroma, que você coloca ali na sua casa para dar aquele cheiro, para dormir, para descansar, para fazer uma massagem no pé, massagem corporal, do jeito que você quiser. Teremos também um presente lá da Evolução Informática, presente também lá da Wine Vinhos, que eu falei, né? Da TX7, da Maria Pamonha. E são tantas pessoas da Maria Pamonha, lembrei. E é isso aí, galera. E a outra cereja do bolo. Nós estamos com a Luna de Fortaleza, lá do Ceará. Ela faz parte do quadro de Más Terapeutas do Fortaleza Futebol Clube, né? Um time profissional de futebol. E veio aqui angariar um pouco mais de conhecimento para levar para o time. Então ela vai se tornar uma quiroplata desportiva. E ela, dentro dessa mega live especial, ela é uma convidada mais especial. Então eu recomendo a todos vocês, fica ligado, coloca o despertador. Dia 13, às 20 horas. Poder das mãos, terapias manuais. Vai ser surreal. Brinde-se também um papo legal de São Traído, daquele jeito que só você sabe. Um abraço. Agora você tá.